Hey Coverlovers, tudo bem? Eu estou em Nova York e vou procurar produtos de papelaria. Será que tem coisa diferente aqui? Hum, tomara que sim, né? Então vem comigo que esse vídeo tá demais! Como sempre, eu não tô tendo muita maturidade, né gente? Porque tem muita coisa legal aqui. E é claro que eu preciso mostrar pros meus paperrosos, né? Então, bora lá! Tô vendo caneta diferente, de cera... Ai, eu fico doida! Me tirem dessa loja, me tirem! É claro que eu já vim no lugar certo, né gente? Aonde tem produtos de papelaria. Artes também, ó! Algumas artes por aqui... Meu Deus, olha o tamanho! Vou dar um zoom! Olha o tamanho desse estojo com aquarela, de cera... Espastel, canetinha... Sensacional! E essa loja que é toda temática! Queria muito fazer uma artipel toda temática! Imagina, gente! Vocês gostariam? Aqui o que que temos? Slime! Como tem slime, hein? Em todo lugar que a gente vai tem alguma slime diferente. Nessa parte aqui temos alguns livrinhos mágicos. E isso a gente tem na papelaria de pé, ó, hein? Esse livrinho, ele é muito legal porque você coloca água aqui e depois o desenho vai colorindo. Aí secou, você consegue colorir novamente, ó. Tem esse daqui de docinhos. Ah, que fofa! A Maitê que ia gostar. De carro, tem várias opções. Aqui nós temos massinhas coloridas e já vem com um rolinho pra brincar. Ah, não! Fofuxo, né? Bem fofuxo. E esse aqui? Eu tenho vontade de levar a loja toda e vocês sabem disso, né? Olha que legal! Esse daqui é gigiceira em formato de macarum. Muito legal! Socorro! Socorro! Adesivos, planner, rainbow planner. Achei bem diferente. Tem até um planner aqui. Muito legal esse aqui. Fofinho, né? O que que é isso? Será? Caneta. Uma caneta diferente também. Para os apaixonados por sticks, por adesivos, temos aqui um expositor só de adesivos. Olha que fofuxo. Ah, olha esse de coração. Tem de florzinha. Ai, meu Deus, amado. Não pode virar. Olha eu já virando, fazendo bagunça. Imagina derrubar todos esses stickers. Socorro! Esse daqui é muito a minha cara, ó. De tênis. Temos stickers de comidinhas. Fofíssimo! Esse daqui é 3D. Bem diferente mesmo. Mais uma parte com produtos de papelaria. Aqui temos um kit completo com lápis, caneta, apontador diferente, hein? Borracha. E tem esse modelinho também que tem adesivo. Nossa, que legal isso aqui. É um giz de cera. E um giz de cera... Agora eu não sei. Fiquei em dúvida. Acho que é um giz de cera e uma canetinha. O que que vocês acham? Coloca aqui nos comentários que eu tô curiosa pra saber. Já mostrei a parte de cima pra vocês e vou mostrar melhor os detalhes. Olha, eu vou falar uma verdade aqui. Eu já viajei bastante e nessa loja eu tô encontrando muita coisa diferente. Esse daqui... Tô achando que é giz de cera. Lápis de cor. Gostei muito da embalagem, né? Tem produto que a gente enche o olho assim, né? Às vezes você nem precisa, mas se leva porque a embalagem é bonita. Olha aqui. Ah, esse daqui é apagável. Ah, que legal. Várias cores apagáveis. Esse daqui parece que tem duas cores em uma ponta só. Exatamente. Outlines. Nós temos outline na ArtPel. Também Magic Pants. Caneta em gel neon. Aqui, canetinha com cheirinho. Muito legal. Ai, ai, ai. Onde que tem maturidade? Não tem jeito, gente. Não tem jeito de ter maturidade aqui, não. Borrachinhas fofuchas de donuts. Meu Deus, olha isso. Eu nem pulo. Nem sei se pode abrir isso aqui. Não vou nem mexer. Só que é lapiseira gigantesca de bichinhos. Mais produtos de papelaria por aqui. Borrachinhas de macaroon. Borrachinhas de ice cream. Olha essa. Que fofa, né, mãe? Vou levar tudo pra mim. Queria muito, sério. Mais uma borrachinha de donuts. E essa daqui ainda bem que já tá aberta. Que eu vou pegar pra vocês verem melhor. É uma super lapiseira de coração. Ah, essa daqui não é lapiseira, viu? Sabe o que que é? Gigiceira. Gigiceira de coração. Igual antigamente. Aí você vai colocando essa embaixo, essa embaixo. Sensacional. Pra quem gosta de coisa diferente, esse produto é bem legal. Porque tem canetinha, só que vem num foguete. Imagina dar um foguete desse de presente. Quem não adoraria? Só que eu vou mostrar o preço pra vocês. 35 dólares. Tipo, 35 vezes 5. Achei bem carinho, pra falar a verdade. Mas, muito, muito diferente, né? E aqui, tem... Nossa, que top esse aqui, hein? Nossa, como é que chama isso daqui? É normógrafo, não é normógrafo? Que chama que vai girando e vai formando aqui os desenhos? Acho que é isso. Se eu tiver errada, vocês me ajudam. Gente, tá tocando uma música brasileira. Rouge! Continuando a saga dos produtos de papelaria. Espero que dê certo esse vídeo, porque a música tá bem alta aqui. Olha, uma televisão que, na verdade, é gavetinha pra você colocar seus lápis de cera. Dá pra ver aqui na imagem? Bem fofa. Um organizador, né? E aqui, ai, a Maitê ia adorar. Por quê? É um unicórnio, arco-íris, tem vários animaizinhos. Com a canetinha. E aí, você vai colorindo e colocando da maneira que você quiser. Sensacional. E aqui ao lado, já tô vendo mais produtos de papelaria. Esse daqui é pra você fazer suas anotações e já vem com as canetas. Ó, dois modelinhos diferentes. Esse daqui é com aquarela. Pra quem é mais artista, assim, gosta de colorir e tal, usa esse. E pra quem gosta mais de anotações, usa esse. Nunca tinha visto isso na minha vida. Brush pen com duas pontas. Um lado é brush, outro lado é a ponta bem fininha. Esse daqui, o que que é? Aquarela. Marcador. Que legal essa marca. Caneta em gel colorida. Caneta... Ah, essa daqui é com glitter. Adoro. E aqui temos uma aquarela metálica. Uma aquarela toda colorida com 28 cores. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem melhor os detalhes. Que maravilhosa. Eu adoro aquarela. Inclusive, coloquei na Artipel Box. Falei que ia voltar pra essa parte e voltei. Esse daqui é o lápis gigantesco. Acho que é o maior lápis que eu já vi na minha vida. E é bem pesado. Como será que aponta isso? Deve ser com um estilete. Só pode ser porque é bem grande. Lápis gigantesco. Temos aqui uma caneta bem fofucha. De ursinho. Com várias cores. Meu Deus. Tá muito barulho nessa loja. Mas vou continuar mostrando pra vocês. Outra caneta fofucha. E tem a letra A. Não, sério. A, F e O. Lógico que o A é mais bonito, né? A de Ana. A de Artipel. E dá um close nesse estojo fofucho. Não dá. Eu quero esse estojo pra mim, sério. Aqui ao lado tem uma caderneta também de ursinho. Vamos ver como é que é por dentro? Ah, meu Deus. Olha que fofucha. E tipo, cabe na palma da mão. Eu já até falei que adoraria colocar numa Artipel Box. Seria perfeito. Temos caneta de foguete. Tem muita coisa. Eu acho que eu ficaria o dia inteiro nessa loja só procurando produtos de papelaria. Porque é gigante, é gigante. Uma das maiores lojas que eu já vi de brinquedo. Olha isso. Encontrei mais um notebook aqui. Que é um caderno. Também temos aqui uma caneta com várias cores. Olha a minha auxiliar aqui mostrando os produtos de papelaria. Esse daqui eu acabei de mostrar. Muito fofo, né? Lápis ou caneta, é isso? Ah, esse daqui é caneta. Quanto custa? Sete dólares, tá? Sete vezes cinco. Então você faz. Esse daqui eu acho que são seis cores. Maravilhoso. Só que esse caderno eu achei muito fofo, mãe. Sério. O que você achou desse caderno? Fala pra mim. Fofo. Fofucho, né? Eu acabei de mostrar. Ele é um dos produtos que eu mais gostei. Achei muito fofo. Gente, sério. Essa loja aqui é muito doida. O pessoal andando de patinho. E tem vários andares. Esse daqui é só o primeiro andar, hein? Socorro, olha isso. Eu encontrei o maior giz de cera do mundo. Ele é praticamente do meu tamanho. E na verdade, esse giz é um coprinho. Como que eu faço pra levar o meu giz de cera desse pro Brasil? Alguém será que pode me dar uma ideia? Porque eu gostaria de levar um de cada. Um de só seria muito pouco. Mas espero que vocês tenham gostado de ver esse vídeo procurando alguns produtos de papelaria aqui em Nova York. Vou tentar encontrar mais e mostro pra vocês. Não se esqueçam de entrar no site www.estepal.com.br e tentar estar em qualquer lugar do Brasil. Um beijo, papelópolis. E até a próxima! Um beijo, papelópolis.